Olá pessoal, por favor assista e preste atenção! Agora eu vou tentar ser rápida porque se o vídeo fica longo ninguém assiste, né? Seguinte, tem a Leca, que é a protetora lá do interior de Alagoas, que a gente ajuda e eu já comentei aqui que ela passa por muitas dificuldades, família desempregada. Ela morava numa casa emprestada e ela teve que sair. E aí, nisso, a cunhada dela tal emprestou pra ela uma casa que não está acabada. Então precisa fazer um monte de coisa. E no momento eu tô arrecadando dinheiro pra colocar portas, tá? Já teve uma ajuda ali com tentar por piso, essas coisas. E também tem que fazer um telhado no lugar onde ficam os animais. Todo mês a gente ajuda do bolso, com ração, quando precisa de medicamento, essas coisas. Mas por se tratar uma reforma de uma casa pra ela morar, porque ela tá sem ter onde morar, então é por isso que eu tô pedindo ajuda, tá? Quem tiver dúvida, quem, assim, querer saber mais, tudo mais, me chama pro inbox que eu explico, mostro, tenho comprovante das coisas que a gente gasta, enfim. Peço muita ajuda de vocês, faz um pix aí e... Você vai não ajudar só animal, você vai ajudar uma pessoa também. Vamos lá, pessoal! Achevem! Tirem esse escorpião do bolso aí. E se cadê um ajudor com um pouquinho, já resolve os problemas. Qualquer valor, qualquer coisinha, já vai ajudor. Obrigada e um beijo na narinheta.